Seja bem-vindo a mais um episódio, deixa o teu Ei Copini, estou aqui, falo de Rio Grande do Sul, espaço Alphalife depois que eu fiz esses vídeos meio polêmicos, esses últimos que eu fiz aí, eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas pedindo para eu falar desses temas contemporâneos e a que mais se repetiu foi Copini, fale sobre a cultura do cancelamento, o que é, o que tem por trás dessa cultura do cancelamento, não tem nada por trás na verdade eu acho que o ato de tu cancelar sempre existiu na humanidade, eu acho que isso nada mais é para mim, meu ponto de vista, não verdade absoluta, é para mim é o ato de você direcionar o teu ódio para uma pessoa que está numa situação difícil muitas vezes essa pessoa que está numa situação difícil, está sofrendo uma espécie de julgamento coletivo talvez ela tenha feito algo errado com relação a ferir alguns valores morais ou ir contra uma determinada ideologia então um grande número de pessoas começa a linchar essa pessoa e um grande número de pessoas maiores ainda começa a assistir esse linchamento e achar isso o máximo porque quando existe um cancelamento, ele vai dar muita audiência porque as pessoas que estão olhando, elas sentem uma espécie de prazer em sentir esse ódio direcionado a alguém que está numa situação difícil, uma situação de coitado e não se sabe exatamente se essa pessoa fez ou não algo errado por outro lado, muitas das pessoas que foram canceladas fizeram algo que aos olhos das pessoas que cancelam é errado com relação a valores morais, com relação a uma determinada ideologia fazendo uma espécie de justiça social e não tem ninguém para julgar se isso é injusto ou não é claro que a gente percebe o cancelamento vindo de uma determinada direção e indo para outra direção pega nas entrelinhas, você sempre percebe também que o alcance na internet, a propagação do conteúdo de cancelamento ele é sempre muito maior quando o cancelamento está alinhado com uma determinada causa social, uma determinada ideologia quando ele vem do outro lado, ele é facilmente abafado, as pessoas não falam muito sobre ele eu estou falando aí das pessoas mais famosas que cometem algumas atrocidades e ninguém fala e outras pessoas que falam coisas lá no passado e sei lá as pessoas pegam aquelas coisas do passado e expõem como se aquilo fosse uma verdade ou como se aquilo fosse a opinião da pessoa atual isso não tem muito sentido, me faz pensar que o sentido é literalmente odiar uma pessoa e não necessariamente corrigir um comportamento que fere uma grande maioria de pessoas mas outro ponto de vista que nós podemos observar isso aí é o seguinte quando você está usando a internet para construir um império baseado na influência porque nós temos hoje muitas, muitas pessoas ganhando muita grana com internet e não é só aqui ganhando dinheiro fazendo vídeos para o youtube é literalmente construindo um império de fama, um império de influência é marcas anunciando nessas pessoas essas pessoas literalmente elas acumulam seguidores elas constroem, elas ganham um espacinho na mente de cada uma das pessoas que seguem e com isso elas ficam muito poderosas, ficam muito ricas, têm muita influência então se você consegue usar dessa ferramenta de entrar na mente das pessoas para construir influência onde apenas a pessoa que é seguida vai se beneficiar então é de certa forma meio justo que ela sofra algum cancelamento em algum momento da vida caso ela fizer algo errado, algo que fira os valores que ofendam essas pessoas que a seguem porque se ela pode influenciar essas pessoas para benefício próprio então talvez essas pessoas também em um determinado momento podem cancelá-lo aí é uma questão de igualdade com relação à influência, a influência criada na massa e o cancelamento da influência sobre a grande massa pelas pessoas que seguem e não pela pessoa que é seguida mas no final das contas isso aqui é uma grande piada, nós vemos cancelamentos aí que não tem sentido nenhum mas nós também vemos pessoas sendo seguidas e ficando milionárias sem sentido nenhum então dá elas por elas, um abraço, deixa o Ecopínito aqui e aí e aí e aí e aí e aí